Campeonato Brasileiro Série D, depois que a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, definiu a data e o horário da partida entre o Esporte Clube Democrata e o Anápolis de Goiás, os atletas intensificaram os treinos e a diretoria da Pantera anunciou que os torcedores... Atenção, torcedor! Você já pode comprar os ingressos a partir de amanhã, viu? Os bilhetes serão vendidos do estádio José Mamudiabas. Os preços são os seguintes, metálica R$ 30,00 e a meia R$ 15,00, geral R$ 20,00 e a meia R$ 10,00, aparece para você no vídeo. Arquibancada de cimento R$ 40,00 e a metade custa R$ 20,00 e a cadeira valor único de R$ 100,00. Lembrando que Democrata e Anápolis duelam na segunda-feira, às 8h30 da noite, em Governador Valadares, no estádio José Mamudiabas. Você vê imagens de um treinamento que a Pantera está fazendo desde ontem, desde ontem, no campo do Mamudão para enfrentar o Anápolis. São dois jogos, primeiro jogo em Valadares, segundo em Goiás, mata-mata. Quem vencer avança para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Então, vamos lá.